Bora fazer um aplicador de filete. Folha 4, vai cortar do tamanho do teu filete, da largura do teu filete. E colocar o filete em cima, certinho, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e outra vez no meio. Dobrado assim, tá pronto o teu aplicador de filete. Vai pegar uma fita, colar ele perto do pezinho, tá? Vamos colar ele na máquina, perto do pezinho. Colou ele certinho, aí é só você aplicar na peça. Tá aqui a peça, coloca a peça ali dentro. E só guiar a peça, o teu filete vai sair certinho, a costura retinha, vai ficar perfeito. Você pode fazer da largura que você quiser, tá? Então, aqui a gente já fez aqui, olha só como que ficou, corretinho, certinho. Vamos aplicar aqui na cava pra ver como faz curva também, né? Faz curvado também. Então, é só você ir aplicando. Só ir guiando a peça, o teu filete ele vai se fazendo certinho ali, sem erro. Vai costurar tanto do um lado quanto do outro, vai ficar certinho. E aqui tá pronto. Ficou perfeito. Ficou perfeito.